A primeira indicação é sobre a padaria Bela Vista, né, Bela, né, é sobre o companheiro lá da padaria, que me fez a cobrança aí, né, que é muito escuro, lá encostado ali na padaria, naquela praça eu estava acompanhando ali, olhando, fui de noite lá, na parte de 10 horas, fazer um vídeo para poder conferir realmente muito escuro. Muitos que trabalham na firma estão fazendo até o retorno para o outro lado porque ali está escuro demais, não tem condições ali de passar. E o companheiro da padaria ali, ele, mais uma esposa dele, chega na faixa de 4 horas da manhã para poder trabalhar. E ali está sem condições. Todos os moradores me fez essa cobrança ali, os vizinhos ali, realmente ali eu fui conferir, está feito, está muito escuro. Pedir para o prefeito aí para poder tomar providência, para ver o que pode estar fazendo ali naquela praça ali. Porque agora a gente está discutindo aqui com os vereadores aqui, cada um trocou essa ideia, deu sua ideia, deu sua opinião, uns falaram que faz parte ali da igreja. Como que o prefeito tem que estar fazendo ali para poder arrumar aquela área, aquela praça? Se for a praça, arruma, faça uma praça. Se não for, entendeu? Eu vou trazer uma indicação na próxima segunda-feira, eu vou conversar com o prefeito, conversar com todo o secretário, entendeu? Se tem um jeito de a gente levar, trazer indicação para a campo, para estar lá coisando uma quadra coberta, porque lá na vila, lá em cima, nós não temos, nós precisamos ali de um campo, uma quadra coberta, pode olhar ali que é de um local perfeito ali, porque ali está tudo escuro, só cobra ali, e é só isso que a gente vê, escuro ideal, e muitos moradores cobrando, ela rogando lixo ali, então ali eu acho que tem que olhar com carinho o prefeito e rever o que a gente pode estar fazendo. A outra indicação é do campo da Grovelas a pé, para a gente comprar a grama lá em Goiânia, quando fui agora em Goiânia lá, fui eu, o Manel do Cres, o KID, e eu trouxe a grama para poder estar a grama lá, porque já foi gramado lá, mas a grama, comprou para a internet e não era a grama, né? E aproveitando, já pedi também para os amantes do esporte, né, para a gente estar fazendo um mutirão, que o Fago até conversou comigo, pediu aí para eu estar conversando com os amantes do esporte, para a gente estar fazendo um mutirão no campão. A gente vai rastelar lá, porque quando foi na época do atual prefeito, o João Batista, fez uma festa lá naquele campo, e está tendo muito caco de vrido, muitos alunos vão treinar lá, jogar lá, e já cortou, um já até quebrou o pé lá, por causa que entra a vaca lá dentro, pisou demais ali no campo, então precisa, né, cortar primeiro, poldar aquela grama, rastelar, e depois que nós rastelar todo mundo, que fazer esse evento, nós, através do mutirão, os amantes do esporte fazerem isso aí, é um pedido que a gente está fazendo, nós vamos pedir também para o secretário dar entrevista também, pedindo para os amantes do esporte, para poder fazer esse mutirão, e depois que rastelar, nós pegar, jogar areia, jogar areia todinho no campo, entendeu, para não ter mais perigo de um atleta, se machucar, cortar, e cercar em volta, todinho. Então a gente vai pedir, os amantes do esporte, Santa Rita Esporte Clube, agora é a hora, do Santa Rita Esporte Clube, aparecer, entendeu, para poder ajudar nesse evento de voluntário, vamos ver se parece, agora é a hora, dos amantes do esporte, aparecer em ajudar.